Entrou no ar nesta segunda-feira a programação da rádio Guanaré FM operando na sintonia 105.9 para toda Caxias e região. O programa Café com o Prefeito estreou levando as informações do governo municipal. Nos estúdios, o prefeito respondeu os questionamentos dos jornalistas e apresentadores e fez um balanço da sua administração. Toda segunda-feira uma conversa com o prefeito, onde você poderá, como eu disse, elogiar naquilo que viu, criticar naquilo que precisa, contribuir com informações necessárias que muitas das vezes nós não conseguimos enxergar ou não sabemos de um problema que aconteceu no seu bairro, na sua rua, na sua escola, no seu posto de saúde, em algum órgão do município. O programa vai ao ar todas as segundas-feiras, a partir das 6 às 7 horas da manhã, em cadeia com as rádios da região. O ouvinte pode participar sempre com perguntas e sugestões diretamente ao prefeito. É importante que a população participe cada vez mais desse programa, que vai estar em cadeia com todas as rádios do município. Inclusive, as principais rádios vão também retransmitir esse programa, que tem uma hora de duração. E o prefeito vai estar colocando aquilo que o município está fazendo, as ações do executivo municipal. E a população podendo participar, fazendo perguntas, interagindo, tirando as dúvidas, eu acho bastante importante. É uma caixa de ressonância enorme e que tira dúvidas, entendeu? Cria soluções que virão da própria população. A rádio conta com 20 programas diários. A emissora vai focar no entretenimento, esporte e notícias em tempo real, em sua grade de programação. O Tripé é um programa diferenciado e conta com variedades e muito entretenimento. E o programa, ele vem para trazer entretenimento, vem para trazer alegria às manhãs das pessoas. A gente está aqui para animar sua manhã, para deixar a sua segunda animada. Muita fofoca, muita música, muita diversão, muita conversa e muita participação. Peço que vocês participem também. Liguem, peçam opinião, conselhos, música. Para o diretor-geral da rádio Guanaré, Gilson Rangel, os ouvintes podem contar agora com mais um meio de comunicação em Caxias, alcançando toda a região. Mais um meio de comunicação que a Princesa do Sertão está ganhando, toda a região leste. Nós pretendemos realmente fazer uma rádio diferente e já estamos com esse propósito no ar. Música Música Música